Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Fabiola Herman. Se você não me conhece, eu sou personal trainer e nutricionista e eu coloco conteúdos todas as segundas e quintas-feiras sobre alimentação saudável e exercício físico. E hoje eu vou falar pra você, vou mostrar aqui fotos de pratos pra você emagrecer. Então, se você tem esse objetivo, fica comigo até o final do vídeo. Se você tiver Instagram, me siga lá, é o arroba Projeto Fit Emagreça. Eu coloco conteúdo todos os dias e vou te ajudar a perder os quilinhos que não te pertencem. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, já se inscreve aqui. Pra não se esquecer, ativa a sinetinha que você sempre vai receber as notificações dos próximos vídeos que eu for colocar. E comenta aqui no vídeo qual prato que você gostou mais desses que eu coloquei aqui. Então, pra começar, o ideal seria que você soubesse o seu metabolismo, pra você calcular quantas calorias que você deve ingerir em cada refeição. Então, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra te ajudar um link. E nesse link você vai aprender como calcular o teu metabolismo. Depois você volta aqui e vai ver as opções que eu tô te dando de pratos. Então, eu vou colocar aqui na tela algumas fotos de pratos que eu fiz mesmo, são pratos autorais. É comida do dia a dia, gente. É comida simples. É isso que é o mais importante. Essas opções que eu vou dar aqui, pode ser pra pessoa que quer emagrecer, pode ser pra pessoa que quer definir e até pra quem quer hipertrofiar. O que diferencia é a quantidade dos alimentos, mas o tipo dos alimentos são comidas de verdade. Então, tem proteína, carboidrato, legumes, salada. E é isso que você deve comer, principalmente no almoço e no jantar. No almoço, o volume vai ser maior. No jantar, você come menos. Mas sempre procurando colocar isso. Carboidrato de qualidade, uma proteína magra e os legumes e folhas. Quem quer hipertrofiar? As folhas não são tão necessárias. Mas os legumes sim, porque os legumes têm muitas vitaminas e minerais. E tudo isso combinado com carboidrato e proteína vai ajudar na recuperação muscular. Então, dá uma olhadinha que eu vou mostrar aqui na tela do computador. Eu vou mostrar pra vocês aqui oito pratos pra vocês fazerem no almoço ou no jantar. Então, procurem sempre colocar proteína, que nem aqui eu coloquei, peito de frango, ovo cozido, carboidrato também, só que em uma quantidade pequena. Então, aqui tem um macarrão integral. E legumes e folhas vocês podem usar com uma maior quantidade, porque tem menos calorias. Então, eu coloquei abobrinha grelhada, berinjela grelhada, rúcula e tomate cereja. Segundo prato, esse aqui tem um peixe assado, purê de mandioquinha, mas pode ser qualquer tubérculo, né? Pode ser uma batata inglesa, por exemplo. Cenoura, cogumelos, mas pode ser outro legume também, mas o cogumelo ele é rico em proteína, é muito bom também. Alface e tomate cereja. Terceira opção de prato, um bife, sempre use o mínimo possível de óleo na frigideira, tá? Pra grelhar mesmo. Ovo cozido, o arroz, aqui tá o arroz branco, mas preferencialmente utilize arroz integral por causa das fibras, né? Que vai ter mais fibras, vai ajudar com a saciedade e com o funcionamento intestinal adequado. Alface, tomate cereja e cenoura. Quarto prato, arroz, aqui tem frango, ovo cozido, abobrinha refogada, vagem, cenoura, alface e tem umas castanhas também. Como vocês podem ver, o prato tá cheio, mas se você olhar a quantidade de arroz, é pouquíssima. Quinto prato, aqui é low carb, então tem um peixe assado, uma tilápia com tomate, alface americana e crespa e tomatinho cereja. E abobrinha. O próximo prato, aqui é um salmão assado e batata doce grelhada. De legumes eu coloquei brócolis, também escondidinho ali, mas tem brócolis, alface e castanha do Pará. Um filé de tilápia, é bem mais barato que o salmão, né? Então sugiro comprar mais a tilápia. O salmão assado, batata também assada, brócolis e couve-flor e alface. Então, como vocês podem ver, é um volume maior, que é aquilo que eu falei no começo do vídeo. Quem quer hipertrofiar, pode comer essas comidas também, só que aumenta a proporção. Então, o ideal é que coma salada, proteína, carboidrato, mesmo quem quer hipertrofiar. Aqui é um prato bem rico em nutrientes e também tem a proteína, tem ali isca de patinho, um omelete, abobrinha grelhada, não é abóbora, né? Grelhada, alface, macarrão integral e tomate cereja. Como vocês viram, não é difícil de você conseguir fazer pratos saudáveis dessa maneira. E você também não vai passar fome pra você emagrecer. Então, procure comprar, fazer uma lista de mercado e já comprar esses alimentos pra que você já consiga se planejar e começar a fazer esses pratos mais saudáveis e que você vai emagrecer com certeza. Se você tiver alguém que você possa compartilhar o vídeo, que essa pessoa precisa também ver mais opções e variações de alimentos, compartilhe esse vídeo com essa pessoa pra me ajudar também a divulgar esse material. Já comenta aqui embaixo e dá uma olhadinha na descrição do vídeo que eu vou colocar outros vídeos pra te ajudar.